E atenção, essa foto aqui ó, esse cachorro foi atropelado na Zona Sul, foi no final de semana e olha só a pata, tem uma outra fotografia que não dá pra colocar no ar, rapaz, realmente uma foto bem, bem terrível e a pessoa que encontrou falou, Cid, eu não tenho condições de comprar medicamento e levar o camuzinho no veterinário, se alguém tiver condições de ajudar então, entrar em contato com ela pelo telefone 99494783 olha só a patinha desse cachorrinho, ele foi atropelado e a pessoa que atropelou fugiu, então eles falaram lá que pra ser atendido no veterinário são 200 reais e a mulher disse que ó, eu não tenho condições, não tenho os 200 reais e muito menos um carro pra levar o cãozinho até um veterinário se alguém se sensibilizar com o drama desse animalzinho, entra em contato com a jovem que tá cuidando do cachorro até então, é o 99494783 ela falou o seguinte, ó, ele vai acabar morrendo, Cid, eu não tenho condições, então por isso a gente tá colocando aqui no tempo quente, tá? 99494783, realmente uma judiação que aconteceu com esse cãozinho, né? agora o detalhe é o cara fugir, né? mas é, o cara bate num ser humano e foge, tem alguns que você acha que vai parar pra socorrer um cachorro, né? é duro, cara, é triste, é triste, mas é a realidade infelizmente então repita aqui, ó, se alguém quiser ajudar, tiver condições de auxiliar essa senhora, 99494783 ela tá com medo desse cachorro acabar morrendo por ponto desse ferimento tão grave em uma das patinhas ela tá com medo, né? é ¡goda-se! o